A partir de agora, você acompanha o Minuto da Estrada. Dicas e informações essenciais sobre a vida estradeira. Olá meu amigo e irmão caminhoneiro, por cá eu, comedor de queijo master, o Mineirinho da MG Diesel. Galera, voltamos com mais um Minuto da Estrada. Agora, sabemos que nessa época do ano, é a época que há mais trânsito de veículos leves, né? Vamos fazer a seguinte regra, o maior zelar pelo menor. Não vamos abusar, talvez, do tamanho do veículo para poder infligir o direito de um condutor de um veículo leve. Então vamos estar com responsabilidade, consciência no que a gente está fazendo e procurar ir e voltar em segurança. Não se esqueça, pessoal, não se esqueça. Vai fazer essas determinadas viagens, né? Vai fazer esses determinados fretes. Estou tornando a reforçar aqui para que vocês preocupem, zelem com a manutenção, freios, sistema de arrefecimento, óleo lubrificante do seu veículo, para que você consiga ter aquele momento tranquilo, sem demais delongas e sem estresse. Aproveite, galera, aproveite ao máximo esse ano que se inicia para a gente traçar novas metas, buscar sempre o crescimento quanto material, quanto ser humano. Isso é importante para a vida da gente. E neste ano novo que se inicia, a Hits Prime deseja te acompanhar ao longo de suas viagens. Deseja que você, caminhoneiro, tenha um ano de grandes conquistas. Esse foi mais um minuto da estrada de hoje, pessoal. Lembrando que você pode ver todos os episódios, desde o início ao fim, no canal Sportify. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Você ouviu o Minuto da Estrada. Na hora de comprar molas, peças e acessórios para a manutenção do seu caminhão, compre na Molas Mato Grosso. As melhores marcas e custo-benefício você encontra aqui. Ligue 3515-9853, que a entrega mais rápida da cidade chega até você. Em Sinop, na Rua Valdir Dorner, 666, setor industrial. Em todo o estado, peças e acessórios para o seu caminhão é com a Molas Mato Grosso. Unidades também em Várzea Grande e Cuiabá. Molas Mato Grosso. MG Diesel Mecatrônica. Especializada em motores e manutenção diesel pesada. Profissionais treinados pelas melhores montadoras e marcas. Rua Dirson José Martini, 3355. Assista pelo YouTube o canal Mineirinho Mecânico.